Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão do Google Academy. Eu sou o Leonardo Marassi, sou líder de produtos aqui no time de performance, trabalho aqui há três anos e estou aqui hoje para falar com vocês sobre Performance Max, que é a mais nova solução do Google para geração de leads qualificados em escala. Performance Max tem como grande objetivo maximizar a eficiência dos seus investimentos através de todos os canais do Google e eu estou aqui hoje para falar como que o Performance Max funciona e como que ele pode gerar valor para o seu negócio. Para começar, eu queria compartilhar alguns insights e algumas tendências interessantes que a gente mapeou aqui sobre geração de leads online. A primeira delas, que eu acho que não é novidade para muitos de vocês, é que as jornadas de compra estão cada vez mais longas. Então, hoje, um usuário chega a ter até 500 pontos de contato no ambiente digital até gerar uma conversão, ou seja, é muita coisa, é muita interação e é uma jornada que não é fluida, ela tem diversos pontos de contato ao longo do caminho. Então, isso traz uma camada de complexidade ainda maior para os gestores de marketing fazerem uma campanha de marketing eficiente. A segunda grande tendência que a gente percebe é que o digital ganhou ainda mais protagonismo nessa jornada de compra. Hoje, 87% dos usuários brasileiros dizem usar canais digitais para interagir com suas marcas favoritas. Então, você tem hoje uma jornada ainda mais complexa, com mais pontos de contato e o digital com uma parcela ainda maior de presença dentro dessa jornada para o usuário. E, por fim, a gente tem que os gestores de marketing têm como grande objetivo conseguir gerar leads qualificados em escala. Aqui, qualidade e volume de leads andam de mãos dadas para que os gerentes de marketing, os gestores de marketing, consigam atingir os seus objetivos de negócio. 70% dos gestores de marketing dizem que melhorar a qualidade dos leads é o seu principal objetivo. objetivo. E desses, 55% dizem que também precisam aumentar o volume de leads. Ou seja, mais uma vez, leads qualificados em escala é o principal objetivo, não adianta a gente conseguir volume sem ter qualidade, não adianta qualidade sem volume. É importante que as duas coisas andem de mãos dadas. E é justamente nesse contexto que a gente traz aqui uma visão do que a gente tem de best marketing class dentro do Google para te ajudar no desafio de gerar leads qualificados em escala. A gente segmenta aqui, a gente estrutura nosso portfólio de soluções em três grandes blocos. O primeiro, com foco muito grande, é a integração de dados. A gente sabe que para a gente conseguir conquistar os leads qualificados é importante a gente utilizar o máximo de informações que a gente tem disponível, seja dentro do Google, seja do lado do cliente, seja do lado do anunciante, para que você consiga mensurar, de fato, aqueles leads que são gerados no ambiente digital e trazer de volta toda essa inteligência para a otimização das suas campanhas. O segundo bloco são os formatos que a gente tem para reduzir em fricção nessa experiência do usuário entre o clique no anúncio e até a geração de um lead, seja ele qual for, seja o preenchimento de um formulário, seja uma determinada ação em um site que você queira que o seu usuário faça. a gente tem formatos que vão desde extensões de lead form, formatos de anúncio focados em ligações e até o business message, que é a mais nova solução que a gente tem aqui dentro do Google, em que você pode interagir com o seu usuário através de mensagens. Isso tem sido uma fonte importante de investimento aqui para o Google em termos de trazer uma melhor experiência para o usuário e aumentar a chance de você gerar uma conversão dentro da sua estratégia de anúncio. E o terceiro grande bloco é a automação, para a gente conseguir gerar esses leads qualificados em escala. aqui a gente fala tanto das nossas soluções de value-based bidding, que é a capacidade de você otimizar a sua campanha, utilizar todo o algoritmo do Google, toda a inteligência artificial que o Google tem por trás das campanhas, para encontrar os usuários mais qualificados e aqueles que tem mais valor para o seu negócio, e o performance max para lead de anúncio, que é a forma que a gente tem de escalar essa automação de uma maneira integrada através de todos os canais, todos os formatos de anúncio que a gente tem dentro do Google Ads. Então a gente entende que a soma desses três blocos é o que vai te permitir conquistar os leads qualificados em escala que você precisa. Mas hoje a gente vai falar bastante sobre performance max, o vmax te permite acessar o inventário do Google em todos esses canais, em Search, Maps, Display, Discovery, Gmail e YouTube. Aqui o que você tem que fazer é definir o seu objetivo de negócio, seu objetivo de marketing, nesse exemplo Lead Jam, adicionar todos os seus criativos para cada um desses formatos, cada um desses inventários e aí você vai ter todo o machine learning do Google e o algoritmo que está por trás das nossas estratégias de ativação para entregar a sua mensagem na hora certa para o usuário certo no momento em que ele está mais propenso a converter. Então aqui é automação trabalhando a seu favor para trazer eficiência para o seu investimento nas campanhas de performance max. Performance max, aqui a gente está falando sobre Lead Jam, mas ele é também um conceito conceito que se aplica para retail, varejo e para offline sales. Então o Pimax é o mais novo conceito do Google de ativação de campanhas de maneira integrada e pode ser aplicado para diversos objetivos de marketing, como Lead Jam, por exemplo. O que a gente percebe é que clientes que estão trabalhando já com o Pimax têm conseguido melhorar bastante a eficiência dos seus investimentos em marketing. Então a gente percebe que de maneira geral, clientes que adotam o Pimax tiveram um incremento de 13% nas conversões, mantendo um custo por aquisição bem equilibrado. E além de toda a eficiência que ele te traz ao utilizar todo o machine learning para encontrar o usuário certo no momento certo, ele te dá uma menor complexidade na gestão do dia a dia dessas campanhas. Uma vez que você tem uma única campanha, que você consegue trabalhar criativos, suas alavancas vão ser os criativos e a sua estratégia de bidding e todo o resto será feito pelo machine learning. Então você tem um algoritmo e a automação do Google trabalhando a seu favor para trazer o máximo de eficiência e te dando menos complexidade na gestão dessas campanhas. Aqui eu trouxe dois exemplos de clientes brasileiros que estão trabalhando com performance max que têm obtido resultados bem interessantes. Então o primeiro deles é Tim, que adicionou o Pimax à sua estratégia atual e conseguiu aumentar os seus leads, então foram 59% a mais de leads, com uma redução bem significativa no custo por aquisição. Então aqui eu queria destacar que o Pimax entrou como um complemento à estratégia atual de ativação. E ele conseguiu alavancar os resultados ao trabalhar em conjunto com as demais campanhas. Próximo caso que eu gostaria de compartilhar é o de Icarus. Icarus repetiu esse feito, conseguiu adicionar Pimax à sua estratégia atual. Nesse exemplo, eles estavam com uma estratégia muito bem sucedida já em search, nas campanhas de pesquisa, e ao adicionar Pimax a essa estratégia, eles conseguiram aumentar o volume de leads em 7,6%, com uma redução de 11% no CPA total da conta. Então é muito legal ver o impacto que performance max tem ao ser trabalhado em conjunto com as demais soluções do Google para trazer resultados bem significativos para os anunciantes. Mas como é que Pimax Lead Gen realmente funciona? Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe aqui para entender o que está por trás. Como que a gente consegue trazer esse nível de eficiência? Primeiro a gente tem que Pimax é uma única campanha, como eu já comentei algumas vezes. Ele vai utilizar ali milhões de variáveis que vêm de todo o inventário do Google que traz ali dados muito ricos sobre o comportamento do usuário e qual é o momento certo para você entregar a mensagem certa em cada canal. Então nessa única campanha você acessa todo o inventário do Google e com uma massa muito maior de dados você consegue ser mais preciso ao entregar a sua mensagem. Além disso, a gente tem um modelo de atribuição que é totalmente data-driven. O que isso quer dizer? Que como a gente tem inventário em search, em maps, display, vídeo, a gente consegue entender de uma maneira bem precisa qual é o peso que cada um desses formatos teve na conversão final. Então aqui é, de fato você entende qual é o papel de cada um dos formatos e como que ele pode gerar valor para você. O algoritmo entende tudo isso para conseguir trazer a eficiência que você precisa. E por fim, os criativos são todos renderizados automaticamente, de acordo com o público, de acordo com o momento, de acordo com a relevância daquele anúncio para aquela etapa da jornada em que seu consumidor estará. Então esse é um ponto bem interessante também que ajuda a entender o funcionamento de PMAX e como que ele pode ser complementar a sua estratégia de ativação com os demais formatos. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui para entender quais são os principais benefícios de PMAX Lead. Aqui a gente separa em quatro grandes benefícios. Primeiro, acessar novos inventários, customizar seu algoritmo, criar regras de negócio e personalizar sua mensagem. Aqui eu vou entrar em cada um deles e trazer alguns exemplos de como que isso funciona na prática. Quando a gente fala de acesso a novos inventários, a gente tem a possibilidade de acessar inventários em Mapa, Gmail, Search, Display, Discovery e YouTube. Então aqui você, mais uma vez, acessa todo o inventário através de uma única campanha. As extensões de formulário estão presentes em todo o inventário que o PMAX trabalha. Então você pode incluí-las em Search, Gmail, YouTube, Discovery e Display. Então aqui essa é uma ferramenta muito interessante para você oferecer uma melhor experiência para o usuário e aumentar as chances de geração de lead com as informações que são mais relevantes para o seu negócio. É bem importante frisar que PMAX Lead Gen não substitui as suas campanhas atuais. É importante que você continue a capturar as demandas nas campanhas de Search, utilizando todas as ferramentas que Search oferece, como Broad Match, Value Based Beating e os Responsive Search Ads. Além disso, é importante que você continue e veicular suas campanhas no YouTube, Discovery e Display e trabalhar os seus objetivos de marca mais topo de funil com as suas campanhas também nos formatos mais visuais. É muito importante porque o PMAX vai trabalhar como um complemento. Ele vai sair buscando usuários que têm a maior probabilidade de converter com você de maneira complementar ao que você já faz hoje. Então, mantenha suas estratégias atuais nas campanhas separadamente e utilize o PMAX para aumentar a probabilidade de você trazer conversões adicionais. Vamos agora para o segundo grande benefício, que é a possibilidade de customizar o algoritmo. Como que a gente pode fazer isso? O PMAX, como eu comentei, ele vai sair quase como caçando novos clientes, caçando os usuários que você precisa. E você pode dar sinais para o nosso algoritmo indicando o que é um usuário valioso para você ou não. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar as próprias audiências do Google, as quais vocês têm acesso dentro do Google Ads, e também usar todas as listas de usuário, listas de Customer Match e qualquer outra lista de clientes que fizeram ações relevantes para vocês no site, por exemplo, e subir isso dentro da sua campanha de PMAX. Isso vai ser utilizado como um sinal para a campanha. Ou seja, é quase como se você estivesse dizendo para a campanha olha, esse é o tipo de usuário, o tipo de cliente que eu quero que você busque. E ele vai sair buscando esses usuários que são mais valiosos para você. É uma forma bem interessante para a gente poder direcionar o algoritmo para aquilo que é mais importante para o nosso objetivo de negócio. Terceiro grande benefício aqui, que está muito em linha com o segundo, que é a possibilidade de dar sinais para a PMAX. Aqui a gente pode criar regras de negócio, também para dizer para o algoritmo o que vale mais para a gente ou não. Existe uma função chamada Value Rules, que te permite dar pesos, dar valores diferentes de acordo com alguma característica ou alguma ação que o seu usuário tem. Então, se você quer dar um peso maior para usuários de determinado local, ou para determinado público-alvo, ou usuários que vieram de determinado dispositivo, que convertem no desktop ou que convertem no smartphone, você pode fazer isso. É uma forma também muito interessante de combinar os sinais de audiência que a gente acabou de ver no slide anterior com essas regras de negócio, que te permitem direcionar o algoritmo para aquilo que tem mais valor para você. Além disso, é importante também que você considere trabalhar com estratégias de bidding baseadas em valor. Então, em PMAX, você vai conseguir trabalhar todas as estratégias de smart bidding, como maximizar conversões, maximizar valor das conversões. Você pode trabalhar com um CPA desejado e também pode trabalhar com estratégias de target host. Por que é importante considerar estratégias de bidding baseadas em valor? Porque nem todo cliente vale o mesmo para você. A gente sabe disso. Aqui nesse exemplo, a gente tem três clientes que têm um valor diferente para o anunciante. Nesse exemplo, o cliente 3 vale R$500, enquanto o cliente 1 vale R$100. E numa estratégia de bidding tradicional, o bidding pagaria um valor igual para cada um deles. Mas a gente sabe que é o cliente 3 que vale mais. Então, nesse, vale a pena investir um pouco mais. Estratégias de bidding baseadas em valor tendem a ter um resultado bem significativo para os anunciantes. Em média, a gente vê um retorno de 14% no valor da conversão para os anunciantes que usam estratégias como essa. E trabalhar com terroas pode te dar um retorno bem significativo no investimento. Isso também se aplica para o objetivo de lead gen. A gente sabe que essa é uma estratégia muito presente em campanhas de varejo, mas em lead gen isso também se aplica desde que você tenha uma clareza de qual é o valor do seu usuário e qual é o valor de cada etapa da jornada que esse usuário percorre para o seu negócio. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer ainda nessa linha de criar regras de negócio é a possibilidade que a gente tem de dizer para o algoritmo do PMX buscar somente clientes novos. Uma vez que você tenha bem definido no Google Ads o que é um cliente atual e o que é um cliente novo, você pode dizer para o Performance Max buscar somente esses clientes novos para você. Então, se a sua estratégia é a aquisição de clientes, você pode aplicar essa feature dentro do PMX. Caso você queira trabalhar toda a sua base, você pode também trabalhar clientes novos e existentes dentro do PMX, mas se eles tiverem valores diferentes para o seu negócio, vamos supor, se você ainda assim quer dar um peso maior para cliente novo, você pode adicionar um valor maior para ele. Isso vai ser levado em conta pelo algoritmo. Então, é uma forma bem interessante também da gente direcionar o algoritmo para trabalhar o grupo de clientes que é mais valioso para o nosso negócio. E agora, o quarto grande benefício que a gente tem aqui em PMX é a chance de você personalizar a sua mensagem através de todo o inventário do Google. Existe agora no PMX uma nova função chamada Asset Group. O Asset Group nada mais é do que a possibilidade de você agrupar os seus criativos de acordo com algum tema. Então, nesse exemplo, a gente tem uma campanha de celular. Nessa campanha de celular, você poderia ter até cinco Asset Groups. Então, um Asset Group com criativos focados em todos os celulares dessa linha, um segundo Asset Group somente com celulares de alto padrão, um terceiro com Asset Groups para celulares com melhor preço, um quarto para as grandes apostas, as grandes inovações que você tem para lançar, e um quinto com as top marcas que você tem dentro da sua prateleira. Essa é uma função interessante porque você consegue, dentro da mesma campanha, cobrir diferentes necessidades através de todos esses temas, e para cada Asset Group você pode colocar múltiplos assets, múltiplos criativos. Então, isso vai dar ainda mais possibilidades para o algoritmo testar e ir entendendo o que vale mais, o que é mais eficiente para gerar a conversão que você tanto deseja. Então, trabalhar muito bem os seus criativos é uma forma muito importante para conseguir alavancar ainda mais a performance das suas campanhas de IPMAX. Além disso, é interessante destacar que, à medida que você vai criando o seu anúncio, criando os seus Asset Groups, a gente tem uma indicação de qual é a qualidade dos seus criativos. Então, a gente tem esse score que vai te dizendo se os seus Asset Groups são bons, ruins, excelentes ou medianos, e a partir daí você pode ir fazendo as mudanças que você deseja para tentar qualificar ao máximo os seus Asset Groups. Como eu falei, os criativos dentro de IPMAX são fundamentais para que a gente tenha uma performance ainda melhor. Então, sempre fiquem atentos aqui à qualidade, ao índice de qualidade de cada um dos seus grupos de Asset Groups para garantir que você tem o melhor à disposição para ir a leilão e para tentar fazer o máximo de conversões que vocês precisam. Além disso, depois que a campanha rodou, é bem interessante olhar que a gente tem um relatório, um report, que te permite entender para cada criativo qual foi a performance dele. Então, quais são os vídeos que estão mais gerando conversões? Quais são as imagens de display ou quais são os headlines em search que são mais eficientes em gerar as conversões? A gente tem essa indicação de good, best and low, que te permite entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Isso é bem interessante tanto para aplicar dentro de IPMAX, quanto para levar para outras campanhas. Então, pode ser uma fonte interessante de aprendizado para saber qual tipo de comunicação é mais eficiente para gerar as conversões que você busca. Aqui eu trago alguns exemplos de quantidade de headlines. Então, além da qualidade que a gente tem sempre que ficar atento e ali o índice de qualidade é uma ferramenta importante para a gente conseguir fazer esse acompanhamento, é importante a gente ter sempre, pelo menos, essa quantidade recomendada de Assets por tipo. Então, para textos, é importante você ter cinco títulos, cinco títulos longos, cinco descrições e pelo menos um call to action. Para imagem, é importante que você tenha ao menos 15 imagens como um todo. E em vídeos, pelo menos 15 vídeos. Desculpe, cinco vídeos. Então, ter essa quantidade mínima recomendada para cada tipo de inventário é muito importante para que você consiga dar ao algoritmo do IPMAX a possibilidade de ir testando diferentes combinações de imagens e textos e a possibilidade de entender o que faz mais sentido para o seu negócio, o que tem sido mais eficiente para gerar engajamento e gerar as conversões que você busca com os seus clientes. E agora, indo para o final, como que a gente, então, mede os resultados de IPMAX? Uma vez que eu coloquei minha campanha de pé, uma vez que eu subi os meus grupos ali de Assets, uma vez que eu tenho minha campanha rodando, como eu sei se a minha campanha está sendo eficiente ou não? Aqui, o primeiro ponto é, se você está olhando, se você está utilizando as extensões de formulário, você pode baixar os leads gerados através de um CSV ou conectar com o seu sistema de CRM através de um webhook, que é basicamente uma função que te permite conectar direto o seu sistema e os seus leads gerados pelo IPMAX vão ser recebidos diretamente no seu sistema de CRM. Essa é uma forma muito importante para a gente conseguir fazer essa integração e conseguir trabalhar de uma maneira bem robusta a sua estratégia de geração de leads. Como que você avalia, então, o desempenho da Performance Max? Pensando ali na performance da campanha mesmo. O que a gente recomenda é que no início, se você está começando a sua IPMAX, se essa é a primeira vez que você está rodando, você faça uma comparação pré-pós. Ou seja, compare o resultado da campanha com o período anterior. A gente recomenda sempre olhar pelo menos para os 30 dias anteriores da campanha. Mas o que eu olho? Olhe as métricas principais. O ideal é que você defina qual é a sua métrica principal, se é o custo por aquisição, se é o ROAS, se é o share de conversões, se é uma taxa de conversão. Eleja qual é o seu QPI, qual é o seu grande objetivo e compare o resultado da campanha com o período anterior. Pensando num timeline de teste, o ideal é que uma vez que você coloca a campanha no ar, ela rode por duas semanas, porque ali é o período de aprendizado da campanha. E a partir da terceira semana, você deixa a campanha rodar por pelo menos quatro semanas. Porque aí sim, você vai ter um período do que a gente chama de pico de performance, onde ela vai conseguir trabalhar no máximo de performance que ela tem para entregar o resultado que você busca. A partir da sétima semana é onde você faz efetivamente a sua análise. Então, compare os resultados do período de performance com os 30 dias anteriores, olhando, claro, para as métricas que você definiu como as principais para a sua campanha. Esse é um modelo ideal, como eu comentei, para quem está começando, quem está fazendo uma primeira ativação com o PMAX. Se você já usa o PMAX, se você já está familiarizado com a campanha, se você quer entender qual é o impacto adicional que o PMAX tem sobre a sua estratégia, sobre a sua conta como um todo, converse com o seu time de atendimento no Google, porque a gente tem outros modelos de teste que podem te permitir fazer esse tipo de análise. Então, conversem com a gente e a gente pode ajudá-los. Então, vamos recapitular aqui. O que a gente tem de mais importante quando a gente pensa em performance PMAX para lead gen? O primeiro ponto é escolher a geração de leads como seu principal objetivo de campanha. Então, uma vez que você definiu que vai utilizar a Performance Max, utilize, escolha a geração de leads como seu objetivo na campanha. O segundo ponto é selecionar a campanha de Performance Max e adicionar extensões de formulário. Então, se você quer ter uma estratégia bem robusta para a geração de leads com o PMAX lead gen, utilize as extensões de formulário, porque isso pode trazer tanto uma experiência melhor para o seu usuário, quanto um resultado melhor para você. O terceiro ponto é definir o seu orçamento e definir qual é a sua estratégia de bidding ideal. Então, trabalhar no início, é sempre recomendado que você trabalhe com uma estratégia de maximizar conversões e depois mude isso para um target CPA ou um target hoax. Mas sempre defina, tenha clareza de qual é a estratégia de bidding que você tem e qual é o orçamento que você tem disponível para trabalhar com o PMAX. O terceiro ponto é definir quais são os seus asset groups, subir todos os seus criativos e garantir que você tenha criativos de alta qualidade. Então, garanta que você tenha a quantidade mínima recomendada para todos os tipos de assets que a gente precisa e garanta que você tenha o máximo de qualidade possível seguindo aquele índice de qualidade que eu comentei mais cedo. E por fim, defina os seus QPIs e avalie os seus resultados comparando com o período anterior, se for a sua primeira campanha e se você já está ativando há mais tempo, procure o seu time de atendimento que a gente tem outros modelos de teste bem interessantes que podem te ajudar. Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou aqui sobre o PMAX Lead Jam, que é o mais novo formato de ativação que a gente tem aqui dentro do Google. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo com você. E agora eu gostaria de convidá-los a responder uma pesquisa para dizer para a gente o que você achou desse conteúdo, se ele te ajudou, se ele foi útil ou não. Então, aponte o seu celular na tela ou clique na tela diretamente para ter acesso à pesquisa e dizer para a gente o quanto que esse conteúdo foi útil para você. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima sessão do Google Academy. e a gente se vê na próxima sessão do Google Academy. E aí 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 E aí